O que é isso? Amigo, vai com calma É que eu citei uma no braço Que tem um rádio, seu neto Hoje no beat eu vim pra roubar sua alma Vim de outra dimensão Hoje não entende que seu carro ele vai camportar na pista Vim de outra dimensão Hoje você não entende que o golpe mais potente Vem da Baixa da Santista Você já ouviu, Sabuó e Tubarão? Hoje em dia o sol nasce amarelo Você já ouviu, Sabuó e Tubarão? Prazer, eu te apresento Fogo de Melo Então apresente o melhor dos seus demônios Se não, hoje você não vai conseguir Levanta, é uma nova era Eu tô em Guarulhos, e agora? O que você vai fazer? Não vou te responder, porque isso é uma batalha Você faz o seu ataque e eu faço a minha resposta Puxei o grito do Racionais Parabéns, grande bosta Olha que ano é teu amigão Sabe que eu te bato na quebrada Sua cara sai quebrada Puxou o grito sendo Racionais Pra você mandar o ataque falando só decorada Amigo E o caralho Vai comer o bicho Ah, tem Tubarão, tem Sabuó O melhor de vocês é o grafite O amigão Gente de sabre Ah, Melo é o caralho Padre É isso, caralho Chaves Padre Foca aí, mano Foco no melhor Vamos chegando, família Vamos chegando Barulhos, barulhos Pra quem vão todas as rimas Do clavo Do Pablo de Melo Ooooo Ooooo Deferentemente Muito barulho Pra quem vão todas as rimas Do Neres Ooooo Neres com a zero E tudo que vai Volta Só quem legaliza muito certo Caldeirão Levanta a mão pro alto Aí quem gosta de legalizar Quem não gosta Pega 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 Essa é a história do anão que te chavava Anão te chava Anão te chava E o anão já te chavou E ainda pôs na blunt O que vocês querem ver? Sangue Essa é a história do anão que te chavava Anão te chava Anão te chava E o anão já te chavou E ainda pôs na blunt O que vocês querem ver? Sangue Oh, 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 oh Vou mostrar o meu demônio, o sentimento Amigo, não posso mostrar o que tem aqui dentro É tão assustador e tão lindo quanto um eclipse Só soltar o meu demônio é o próprio apocalipse E cê não sobrevive aqui, ô amigão Que quando eu rio eu sou sujeito homem Eu dou um salve pra minha professora Simone Porque da favela nós quer matar o quarto cavaleiro Não dá fome, não é o meu amigo de batalha Ou colega de trabalho, essa é minha estrutura Aprenda, eu não puxo o bito pra mandar a sua decorada Inconvida que representa a cultura Parabéns, você vai cair da lombretta Quarto cavaleiro, sete trombeta E agora, a bola artilheiro vai na gaveta Hoje cê nem enxerga a lua nem com a ampulheta Cê falou, apocalipse não tem dom Seu apocalipse, eu sou armagedom Você não me entende, quem rima você não tem Armagedom muito mais do que um vilão do X-Man Porque o vilão não é de desenho, é normal Vilão que eu conheci, ele é da vida real E por isso mesmo, meu carro tá na pista Se você é o vilão, vem pra matar o protagonista L�� começa, certo? Duas rimas, quatro vezes de cada Solta um vítimo de raminhos Cê é louco? É isso, caldeirão Babulho tá chave de verdade, hein, tá brilho porra Se você tá no caldeirão, é licença pra chegar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É que já tá tudo pronto, bota lenha pra fermer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou Ô, tá, eu tô fazendo caralho, tá, eu tô fazendo caralho Eu tô fazendo caralho, eu tô fazendo caralho Ô, o Magedon e o Apocalipse, amigo, eu mando bem Apocalipse, o fim dos tempos, eu não falei do X-Men Mas você pode ser quem você quiser E quando eu rimo, eu tô tranquilão Ô, o Magedon, então eu sou o Cor Matando todos os deuses que existem dentro do seu ponteão Nossa, não foi da Magedon, nem do Apocalipse É que você morre numa ilusão É que Apocalipse, X, XXX, ganha de mim pra você é uma tentação Tentação, então Você morre, eu odiei, acusa, você é um peixe no Kajumi É que morrer pra mim é uma tentação Hoje você morre porque você não tá impune Eu não falo de tentação, isso que cê disse não é impronto da ação E fala, amigão, por isso que agora eu vou provar que eu te mais, sua cara vai no chão Você é só um cuzão, ô meu amigão Você sabe que quando eu rimo aqui, eu sou mais inteligente Todos os demônios que fizeram tentação É o Banco, o Leiton dos Infos, trabalha na minha mente Realmente, mas você não passa da muralha Já que cê fala tanto do anjo que é caído Não reclama quando Deus te expulsou da batalha É, já que você fala, você é Lúcifer Você é o tal anjo caído Você pode ser um anjo ou até um demônio Mas como MC, você não cai do extremo Eu caí do céu, ô amigão Mas não deixei de representar Jesus Eu sou o anjo caído, o anjo renegado Não se esqueça que Lúcifer é o significado de exalar luz Que vai te chegar, você é um otário Por isso que eu abalo sua estrutura No beat, não vou pular o muro nem a murada Nele eu vou fazer um pra frente Mas só porque você é a luz, não quer dizer que você seja bom Então, enxerga pela mulheita Já que o meu povo é o povo negro Já que cê é a luz, não passa o argumento da direita Como assim? Você é a luz Mas pra existir a luz, tem uma contradição Já que cê é a luz, eu sou o fio que te conduz Eu sou o teu oposto, me chame de escuridão Você sabe que agora eu faço real do amor Na hora, você falou a varacita Pensei que era um Pablo de Meno na moral Forjador, você é um escroto seu busão Por isso que agora que você tomou estouro O cuidado aqui é bom vem da luz É, realmente nem tudo que é amarelo é ouro É, nem tudo que é amarelo é ouro Mas sim, eu realmente me segue se ilugindo Nem tudo que é amarelo é ouro Esse MC na minha frente só me parecia o Simpsons Ou os Flintstones Sabe qual é a diferença dos Simpsons e dos Simpsons? Um que vem do barro Já que cê é o Simpsons, cê vive de protagonista Eu estou dirigindo meu pé com meu carro E ae, antes da votação Papo reto E ae família Está conversando demais aqui perto da roda Nós deu papo E ae, calma aí O pessoal que está aí atrás de você Tem um pessoal aqui também Que está falando pra caralho Esse bagulho atrapalha o corre Não conversa perto da roda Eu avisei que eu ia interromper Certo? Não conversa aqui, mano Vai pra igreja Vai pra onde cê quiser, velho Ae família Vocês vão vir a zima Terceiro round, certo? Voto consciente com vontade Ae, muito barulho Pra quem gostou das rimas do Neres Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Pablo de Mello Isso mesmo, Pablo de Mello Certo, família Certo, família